MÚSICA 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 Várias novinhas descendo Para que coisa vou chegar chegando Melhor ir se preparando para produzir É pra eles atrasar Som de cozinha, carro com botina Certeza que hoje tem E o mundo chega e depois a tequila Eu vou mandar descer Várias novinhas descendo Olha que várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias novinhas descendo Várias novinhas descendo Olha que eu já tô vendo Várias novinhas descendo Vai descendo, vai Várias novinhas descendo Várias novinhas descendo Legenda por Sônia Ruberti